Palas Atena Notícias Tenho mais uma vez a satisfação de poder convidar vocês para dois encontros. Um que vai acontecer nesta sexta-feira, 8 de julho, das 19h30 às 21h, na modalidade tanto presencial quanto online. Presencial aqui na sede da Associação Palas Atena, Alameda Lorena 355, exatamente entre Alameda Campinas e Alameda Eugênio de Lima. Vai ser uma satisfação poder receber a todos. Nós solicitamos, por favor, que venham com máscara. E este convite se trata de No Olho do Furacão, Quando vivemos a violência na escola. Encontro este que vai ser pilotado por Miriely Carrara, Profesora, educadora, Atualmente é professora de História e Actualidades e orientadora da equipe de convivencia escolar do Colegio Don Bosco, onde também atuou como orientadora educacional. Por que é importante pensarmos juntos até sentirmos juntos como encontrar vías de minimizar a violência no seio da sala de aula, no espaço escolar. Sabemos perfeitamente que a escola não é uma bolha. Ela respira, transpira dentro de um meio social, no qual, infelizmente, a violência está ganhando espaço. As reflexões da professora Miriely Carrara Estarão fundadas, baseadas, por sua vez, No legado, na pesquisa que estão fazendo, Ainda estão fazendo, Apesar, não é certo, da idade avançada, O professor Johan Galtung, norueguês, Pioneiro nos estudos sobre a paz E ainda sobre aqueles que revelam as violências invisíveis, Aquelas que chamamos violências estruturales, Violências culturais, violências simbólicas. A outra referência para esta apresentação vai ser o professor Edgar Morin, Sociólogo que teve o privilégio de poder praticamente observar O século XX e grandíssima parte agora, não é certo, No campo das políticas, no campo das articulações colectivas, No campo das interações e mesmo das disciplinas que se criam a partir destas observações. O encontro é totalmente gratuito E vocês vão encontrar o link para poder acessar esta apresentação No próprio vídeo que estamos fazendo. Outro convite é para celebrarmos juntos a oitava semana Nelson Mandela Dentro do cenário das edições dos Fóruns de Cultura de Paz Este vai ser o 158 Fórum Actividade da qual nos orgulhamos enormemente E da qual temos parceria com a Unesco e o SESC Em esta oportunidade, entendendo que os desafios que estamos vivendo Precisam de inspiração fundada na experiência O tema é um projeto político de convivência A unidade nacional Que é aquilo de fato que Nelson Mandela Junto com seu grande companheiro E com seu grande também interlocutor Desmuntuto Construíram Quando conseguiram vencer o Apartheid Para este encontro Vamos ter o prazer de receber na abertura Ao embaixador da África do Sul Vússima Vimbela E como palestrantes Janeth Jobson Diretora executiva da Fundação Desmond E Lea Tuto Da África do Sul O Dr. Afonso Massot Secretário executivo de Relações Internacionais Do Governo de São Paulo E a professora Dra. Nelly Petronella Bonen Diretora do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular Doutora em Educação pela USP Mediadora e especialista em Justiça Restaurativa Estendemos este convite a todos aqueles que percebam, que sintam a urgencia de também refletirmos juntos De também co-pensar, pensarmos juntos sobre este escenário, sin dúvida inestável e inquieto de os anos que estamos vivendo Inícios do século XXI Aguardamos todos vocês Acesse o nosso site as notificações Acesse o nosso site as notificações Acesse o nosso site as notificações Obrigado.